Preparei essa apresentação, mas antes de começar a falar, eu acho que é importante a gente sempre registrar a relevância do trabalho que vem sendo feito pela Telcomp, em defender alguns pontos importantes para o desenvolvimento do setor, e aqui em particular a questão da competição, e também no que eu vou falar agora, na questão de encontrar milhos para retirar em traves a realização de investimentos necessários para a melhoria de serviços no país. Me pediram para falar sobre políticas públicas para a viabilização de investimentos em telecomunicações. Primeira questão que a gente tem que falar é falar sobre compartilhamento de infraestrutura. Tem um detalhe aí que ficou meio deslocado, mas isso faz parte, mas falar sobre compartilhamento de infraestrutura e dizer o que a gente vem fazendo. Primeiro, ano passado, no evento do ano passado, eu comentei que a gente estava discutindo dentro do governo um decreto de implantação conjunto de infraestrutura e direitos de passagem. A ideia desse decreto era tratar de uma série de questões burocráticas, administrativas, questões econômicas que impactam o investimento em telecomunicações, em particular, questões, por exemplo, o custo de uso do poste, como é que a gente se trata isso, questão da distribuição da receita gerada pela utilização do poste pelas empresas do setor elétrico, as questões relacionadas a direito de passagem em rodovias, ferrovias e, enfim, outras estruturas de logística no país. E, na época, o que eu informei é que esse decreto a gente já estava fazendo uma discussão na Casa Civil e que a gente esperava a aprovação rapidamente desse decreto. No meio do caminho, e sempre existem as questões no meio do caminho, o que aconteceu foi que tanto a Anatel como a Anel nos procuraram para dizer, olha, essa questão do poste, vamos, deixa a gente resolver aqui, não precisa um decreto presencial, a gente resolve essa questão do poste dentro do nosso, da nossa competência regulatória. Então, não precisa tratar disso. Então, a gente resolveu, então, parar um pouco a tramitação do decreto, desse decreto, esperando a conclusão da resolução conjunta da Anatel com a Anel para regular o uso de poste. Os termos que estavam no decreto são, basicamente, os termos que já estão na consulta pública da Anel com a Anatel, que foi prorrogada recentemente, e creio que o conselheiro Bechala pode falar um pouco mais sobre isso. A gente também, falei na última reunião, sobre a questão da lei de antenas, que a gente tem um problema sério de implantação de infraestrutura, devido às autorizações administrativas nos municípios. E para isso, a gente está editando uma, a gente apoiando, né, uma proposta que veio do Senado, o governo federal está apoiando uma proposta que veio do Senado, e que hoje se encontra na Câmara. Eu estou vendo o deputado Edinho Beis, que é sabedor do trâmite que hoje está na Câmara. Então, hoje, a Câmara está constituindo uma comissão especial para tratar desse projeto, porque dentro da Câmara do Deputado houve diversas comissões interessadas nesses projetos. E com essa comissão especial, tenho certeza que a Câmara vai enviar todos os esforços para aprovar essa proposta de lei no tempo mais curto. Ela é importante porque, como eu disse, ela traz uma legislação geral para a obtenção de autorizações para a construção de infraestrutura de telecomunicações. Nós chamamos lei de antenas porque hoje é onde pega mais, né, a questão das antenas, mas valerá para a construção de dutos, valerá para a utilização de infraestruturas ao longo de rodovias, né, não só na questão das antenas. E aí, eu acho que outra grande evolução que houve aí no percurso foi o compartilhamento, o handshare entre as operadoras, né, e todo compartilhamento, né, por que a gente defende o compartilhamento? Porque o compartilhamento racionaliza, né, torna mais eficiente o investimento, né, ao invés de todos nós aqui nessa sala, né, cada um com a sua empresa, realizar um investimento em determinada área, numa mesma área, né, se você compartilhar, você racionaliza o investimento, né, e torna ele mais eficiente. Do ponto de vista também de estimular investimento, criamos o regime especial do Programa Nacional de Banda Larga, esse regime já está em curso, né, as empresas, qualquer empresa pode apresentar ao Ministério das Comunicações um projeto para implantação de uma infraestrutura de banda larga e receber desoneração tributária relacionada ao PIS, COFIS e a EPI, né. É uma janela de oportunidade, não é um programa que é ad eternum, é uma janela de oportunidade, os projetos têm que ser apresentados ao Ministério até junho do ano que vem, e eles devem concluir até o final de 2016. Já recebemos aí mais de 1.300 projetos, investimentos acima de 13 bilhões de reais nesses projetos que recebemos, e essa semana a gente aprovou o primeiro projeto que foi dos 1.300 que recebemos, e essa semana a gente já aprovou o primeiro que agora é Colégio Jabuticaba, né, agora todo dia vai começar a sair um projeto desse aí, a gente vai começar a publicar um projeto desse aí, que foi aprovado pelo Ministério. O que me chama a atenção dos projetos aprovados, né, é uma grande quantidade de projetos relacionados a acesso óptico, né, construção de redes de acesso óptico, praticamente um quarto dos investimentos que vieram nesses projetos relacionados a redes de acesso óptico, né, isso acho que é relevante para uma preocupação que eu tinha, porque, assim, eu vejo o setor móvel crescendo muito bem, mas a banda larga fixa, a banda larga móvel crescendo muito bem, e a banda larga fixa crescendo a um passo mais lento. Verificar que grande parte dos investimentos que serão realizados estão sendo feitos na construção de redes ópticas que permitirão conexões muito mais rápidas, né, é muito interessante. Também realizamos aí, está identificado como pequenos provedores, mas, na verdade, é uma oportunidade para pequenos e médios provedores, prestadores, né, realizamos recentemente aí a edição de uma política de espectro para pequenos provedores, em que, é, uma faixa aí do, a faixa T do segmento de 2,5 GHz, foi reservada aí para atendimento, para disponibilização a pequenos e médios prestadores, com o objetivo aí de atender uma demanda antiga, né, do setor. A gente espera que, a gente, também nessa política, a gente colocou que o processo de licitação seja um processo, o processo de autorização seja um processo de diferença, né, que permita que pequenos provedores possam participar, pequenos e médios possam participar. E qual era a barreira que existia, né, o tamanho da área, né, Às vezes, um pequeno provedor comprar uma região igual um DDD, é muito grande, né. Então, nessa política, para essa faixa específica, a gente propôs para a Anatel que, no processo de autorização, considere áreas e garantias compatíveis com o tamanho dos pequenos provedores. E também colocamos aí, propósito para a Anatel, que estude a disponibilização de novas faixas para novos entrantes, em particular, aí, as faixas de 400 MHz, 1.7, 1.9, e também o que resta da faixa de 2,5. Temos conversado, a gente é sempre procurado por pequenos provedores sobre a questão de financiamento da sua operação, né, em particular pelos fundos, pelo Banco de Desenvolvimento, pelo BNDES, né. E a gente tem feito uma conversa com o BNDES, no sentido de tentar verificar de que forma pode ser destravado o financiamento aos pequenos provedores, pequenos e médios. E aí, a gente tem trabalhado em três linhas. A primeira linha, sobre a utilização do BNDES automático e a utilização do fundo garantidor de investimento, para projetos até 20 milhões de reais. a utilização do FINAMI pelos fabricantes, né, de forma que eles possam, aí, utilizar o fundo garantidor, né, para financiar os seus clientes, os fabricantes. E, por fim, né, a gente, uma questão que... que me soava até, me soava até, me soava até estranho, né, que a fibra ótica, ela não era utilizada, não era financiada pelo FINAMI, né. A fibra ótica não era financiada pelo FINAMI, e também a gente está conversando com o BNDES para que a fibra ótica possa também ser financiada pelo FINAMI. Na questão da mobilidade, né, já editamos uma política relacionada ao leilão dos 700 MHz. No machine to machine, na comunicação máquina-máquina, que tem um potencial muito grande no país, né, ano passado foi aprovada uma legislação que autorizava desonerar o Fistel das comunicações máquina-máquina. A gente já editou a minuta do decreto para regulamentar essa desoneração e a gente deve estar encaminhando para a Casa Civil aí em curto prazo. Também concluímos aí nesse período a legislação relacionada ao pagamento móvel. A gente acompanhou dentro do Congresso Nacional as discussões no Senado e na Câmara relacionado relacionado à MP 615, que trata, entre outros assuntos, do pagamento móvel. Foi aprovada no Senado no último dia 11 e já se encontra para sanção presidencial. O nosso posicionamento para a presidência da República foi favorável, né, porque acompanhamos desde o início do processo a edição do cemitério provisória e de forma que deve resolver rapidamente. Acho que, com uma evolução do nosso último encontro, era isso que eu tinha para atualizar os senhores e aí eu fico à disposição para o debate coordenado pelo Renato. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.